Falou que somos doidas, loucas e malucas Mas o que eles não sabem, é o que cometemos juntas Na madrugada é só loucura, puxando de cabelo e tapa na bum Eu por batido por cima, que delícia a gente junta Na madrugada é só loucura, puxando de cabelo e tapa na bum Eu por batido por cima, que delícia a gente junta Que isso? Deixa que eu machuca, amiga, deixa que eu machuco Bota ele por cima, depois que que vai com tudo Então vai machuca, amiga, então vai machuca Bota ele por cima, depois que que vai com tudo Então vai machuca, amiga, então vai machuca Bota ele por cima, depois que que vai com tudo Deixa eu machuca, amiga, deixa eu machuca Bota ele por cima, depois que que vai com tudo Vai, meninas! Perto Falou que somos doidas Loucas e malucas Mas o que eles não sabem É o que cometemos juntas Na madrugada só loucura Show de cabelo e tapa na bunda E por baixo e por cima Que delícia a gente junta Na madrugada só loucura Show de cabelo e tapa na bunda E por baixo e por cima Que delícia a gente junta Deixa que eu machuco, amiga Deixa que eu machuco Bota ele por cima Depois que que vá com tudo Então vai machuca, amiga Então vai machuca Bota ele por cima Depois que que vá com tudo Deixa eu machuco, amiga Deixa que eu machuco Bota ele por cima Depois que que vá com tudo E já vai machuca, amiga Então vai machuca Bota ele por cima Depois que que vá com tudo Pense Que isso Pense Uh Pense Tchau!